Eu era fã de Cesárea. Quando todo mundo canta, aquela música que ganha, todo mundo canta, eu fui uma música de Cesárea e estava cantando. Mas eu tenho respeito para tudo. Cada um vou aprender uma música que tem. Agora, quando eu comecei a cantar, a minha mais inspiração era morna, baixo é um morna bonito, um voce sabe, mas me estava a apreciar, me estava a apreciar Cesárea de Show, tudo que é junto.